Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? E hoje continuamos a nossa série de Life is Strange. Agora nesse episódio nós vamos dar uma revistada na garagem, talvez a gente encontre mais alguma pista. Você ganhou essa batalha, Max. Você se rompeu a minha família. Eu saluto você. David, eu não tentava te machucar, nunca. Mas eu não vou deixar ninguém machucar a Chloe. É muito tarde, não é? Você só... Você tem que ter cuidado com ela. Não se desligue para o marido. David não é diferente de mim quando ele está olhando essas fotos de família. Vamos ver o que o Orion mandou. Nossa, tem mensagem de todo mundo. Bom, vamos olhar todas. Se for curta eu leio, se for compreender vocês, venha aí. Tá, isso aqui eu acho que já tinha visto. Tá, agora aqui é novo. Só for o Orion. Isso não era novo, mas eu acho que eu não tinha lido ainda. Vamos lá. Cadê o começo? Meu Deus. Aí. Chloe te mandou a mensagem mesmo? Eu com certeza não tinha lido na tela. Ó Deus. Não quero te envergonhar. Tarde demais. Ela parece maneira. É, ela é uma panaca maneira. Como eu? Não, você é diferente. De um jeito bom. Então ainda vamos aos macacos. Nenhum humano imundo pode me parar. Vá macaco, não humano. Veremos, espero que sim. Agora tenho que voltar à realidade. Que droga, né? Falamos depois. Beleza, o Orion Free Zone. Bem. Antes de ir para a garagem. Pois é. Isso aqui ia dar para ir lá para fora, mas não. Esses pobres whales são como... Angeis. O que está acontecendo aqui? Até aqui nesse universo. As baleias ainda estão morrendo. Ouch. Dave. Não esteja aqui quando eu voltar ao trabalho, é sério. Joyce. O jornalzinho. Para pensar que isso tudo começou com a minha visão de um tornado. William nunca terminou com a minha visão de uma espécie. Meio que ela já falou tudo o que tem aqui fora, mas eu gosto de confirmar porque... Tem passarinho morto sim. Será que eu pensei que não ia ter mais tempo. Porque vai ter alguma coisa nova. Enfim. Vou confirmar. Não, não. Não, não. Só tem um passarinho aqui que eu gostaria de ver. Enfim. Mas só tem um, não é? Tipo, vários. Joyce. Joyce must be so upset. Are you helping anybody, Max? Não, não. Não, não tem pra ninguém. Mesmo porque... Pô, tem que deixar as coisas acontecerem, né? O jogo faz a gente voltar, mas... Pô, deixar as coisas acontecerem, é natural. Parece que o David terminou o seu restaurante de carro. Talvez existem algumas novas informações. Tem um card já dali, acho. Vou lá. Beleza. Mas eu assinei a petição da... Não sei o que é isso. Sei lá. É, a gente assinou sim a petição. Sei lá o que ela falou. Opa. Opa. Oh, isso me faz muito triste. Foi tão incrível ver o William novamente. Eu gostaria que Chloe também. Eu também. Oh, jeez. David está pegando as coisas de casamento também. Ou seja, a Chloe pegou outra arma, ou... David está lá armado. O que o diabo fez para Nathan? E o que o seu pai fez para David? Estava meio que com dó dele, mas parece que está com treta. Mas, às vezes, essa treta é meio tão ruim assim. Ou seja, algo positivo. Difícil de acreditar, mas pode ser. Mas, provavelmente, é uma coisa bem ruimzinha. Está vindo os pressports da forma de Nathan. Temos armados. Wow, isso é um padlock no seu locker. Ei, David. O que você está escondendo? Estão com esses ninhões? Oh, olha os bebês do joelho do joelho no nest. Eu melhor vou mover o seu plenco se eu quiser tomar o filme. Entra-me. Só uma foto, por favor. É... Uma foto da minha série de vida de Arcadia Bay. Põe de volta, por favor. Oh, obrigado. Muito bem. Meio que está de proteção, né? Vou deixar... Deixa assim. Porque... Se der errado, a culpa não é minha. Estava assim, então ia dar errado de qualquer jeito. Não quero ter peso na consciência pela morte dos passarinhos. É... Não é que não fica adiado mesmo. Mas não vai abrir, não adianta eu tentar. Eu pensei que a gente tinha que achar o código, por isso que eu perdi tempo. Pega a arma, ué. Dá um tiro. A gente também não sabe o código, né? Deixa eu te calo. Ok. Eu posso usar essa crowbar para abrir o locker. Só que vai ficar com pista, né? Que a gente mexeu. Então... Se a gente pega o item, a gente pode voltar no tempo e... E deixar como estava, só que sem as coisas lá dentro. Desculpa, David, mas... A gente vai fazer a mesma coisa que eu. Oh! Maps, notas, coordenadas, fotos de Kate, Nathan... Oh, sim! Coordenadas... Acho que eu posso dar treta lá. O vídeo ajudou a ficar tirando foto, né? Parabéns. Aparecendo a Max, que fica tirando foto das coisas. E aquela outra caixa, não vai pegar? Eu quero... Vou consertar esse cadeado. Viu? E vou devolver o pé de capa, porque a gente não perde isso. Não tem como devolver o pé de capa aqui. Pé de capa aqui. Eu acho que não tem. Tem ou não tem? Me responde. Acho que eu estou usando demais. Deixa eu tomar lá de novo. Na verdade, voltou como era no início, basicamente. Deixa a gente taca a foto aqui. Onde que veio? Ah, tá sim, tá. Beleza. Só isso que eu queria saber. Enfim. Não deixamos provas de que mexemos, tirando o pé de capa. Mas pelo jeito ele não volta. Enfim. Vamos voltar pra Chloe que... Agora é o que a gente tem que fazer. A gente viu isso aqui. É incrível o quão drama que a gente tem visto. Parece que David já tem um quarto. Ok, deixa a gente ver. Como eu existia em toda essa realidade. Mas eu não sei o que aconteceu. Quanto mais que eu uso meu poder, Quanto mais que eu vejo o quanto menos controle que eu tenho sobre o que acontece. Agora Max Caulfield existe em duas, ou talvez três, diferentes realidades. Como eu posso ter um destino? Parece que eles estão no caminho para Paris. Ah não, nem é pra subir, é pra chamar a Chloe. Vou colocar aqui, não vou chamar a Chloe então. Yo Chloe! Você está pronta ainda? Eu tenho que voltar ao meu dorme. Estamos felizes? Muito felizes. Eu acabei de tocar o fio secreto do Jackpot. Kate, Nathan e Rachel. Plus algumas coordenadas de local. David é como uma armada de um homem de segurança. Agora vamos sair daqui antes de nós. Eu vou ficar fechada. Mas eu absolutamente tenho que ir ver a Kate no hospital agora. Eu quero descobrir como ela está fazendo. Tchau. Tchau.